A CIDADE NO BRASIL É claro que estas características só fazem com que ele seja o mais amado dos soldados de Nossos. Diz a lenda que Kled lutou em cada campanha realizada pelas legiões noxianas, conquistou cada patente possível e nunca recuou em uma briga. É difícil dizer se as histórias são verdade, mas uma coisa é certa. Quando ele resolve avançar em combate, alguma coisa vai morrer. A passiva de Kled é também sua única amiga no mundo. Skull, a lagarto covarde. Skull tem sua própria barra de vida e recebe dano no lugar de Kled. Qualquer vida adicional que Kled conseguir com itens, runas ou talentos é aplicada à barra de vida da lagarto. Kled e Skull têm um relacionamento complicado. O cavaleiro sempre quer partir para a porrada, mas Skull é um pouco menos corajosa frente ao perigo. Sempre que a vida de Skull chega a zero, a criatura verde foge da batalha, deixando o Yordle lutando sozinho. Skull! Skull! Enquanto desmontado, Kled não tem acesso a algumas de suas habilidades, além de causar menos dano total. Seus ataques têm um pouco mais de alcance e sua velocidade é maior em direção a campeões inimigos, ou após atacá-los. Nem tudo está perdido sem ela. Após um tempo razoável de recarga, Kled faz aumentar a barra de coragem de Skull, que é mostrata na segunda barra de recursos. Ao atacar objetivos, campeões ou abater tropas, ele inspira sua companhia covarde a voltar para a batalha. Caso ele consiga voltar ao lombo de sua não tão confiável montaria, terá uma parte da barra de vida dela de volta. Voltar à base sempre traz Skull de volta. Kled tem duas habilidades diferentes no Q, uma montado e outra a pé. Quando está montado em Skull, ele pode lançar sua armadilha na corda. Sua gambiarra mortífera causa dano a todos os inimigos que atravessa e se prende ao primeiro campeão inimigo atingido. Marcar um campeão inimigo. Com a armadilha, prende-o a Kled. Se a ligação permanecer por alguns segundos, ele puxa a corda e o inimigo em sua direção, aplicando redução de velocidade e muito dano. Se Skull sair de cena, Kled deixa de lado as armadilhas e saca a pistola de bolso. Sua pequena Derringer usa um sistema de munição e causa dano aos primeiros inimigos atingidos em área de cone, empurrando-o para trás no processo. Pistola de bolso é o único recurso dele, além dos ataques básicos, para restaurar a coragem de Skull. Então use-a com sabedoria. Cada disparo que acertar campeões inimigos, trará Skull de volta mais rápido. Na fase de rotas, armadilha na corda é como um abraço para o oponente. Quanto mais apertado for, mais difícil é escapar dele. Use-a para mantê-los na rota até que estejam bem confortáveis. O recuo da pistola também serve para fugir de uma briga, caso seja necessário. Fugir? Kled não foge não! O W de Kled é uma habilidade passiva, tendências violentas, que funciona mesmo que ele esteja sem montaria. Sempre que atacar, sua sede de sangue é ativada, aumentando a velocidade de ataque pelos próximos três golpes. O golpe final causa dano adicional com base em um percentual da vida máxima do alvo. Use-o ou perca. Acertando ou não os golpes finais, tendências violentas entrem em um curto tempo de recarga antes que possa ser ativado de novo. Na fase de rotas, tente economizar o ataque fortalecido. Não dá para saber quando Kled vai entrar de cabeça numa briga para aproveitar o erro de uma cópia. O W de Kled é Justar. E só funciona caso esteja montado em Skull. Eu sabia que você não ia me deixar na mão, Skull! A dupla avança rapidamente, causando dano a todos os inimigos no trajeto. Se Justar atingir um campeão inimigo, Kled recebe um breve efeito de velocidade e uma pequena janela de reposição para dar outro encontrão no mesmo alvo, causando dano a tudo em seu caminho de novo. Quando combinado com o Q, o W deixa Kled bastante pegajoso, mesmo contra campeões com várias ferramentas de fuga. Não é mesmo, Horriven? Foz na minha cabeça, tá fazendo uns trocadilhos horríveis! Se você quiser ir fundo na briga, Justar também funciona para escapar, mas tenha cuidado, só dá para usar a habilidade sobre uma cela. A Ultimate de Kled se chama... Avançar! Quando ativada, Kled e Skull correm em direção ao local alvo, desviando do terreno, criando um escudo e aumentando muito a velocidade de movimento dos aliados em seu rastro. Skull persegue o primeiro campeão inimigo enfrentado, atropelando-o para causar um percentual da vida máxima do alvo como dano, aumentando dependendo do trajeto percorrido. Juntos, eles não podem ser separados. Nenhum controle de grupo, nem mesmo o comando do jogador podem interromper a Ultimate. O alcance de sua ult é grande, chegando a meio mapa. Ela bate forte e rápido e não pode ser cancelada depois de ativada. Se a ideia é apostar, então aposte tudo! Use a ult para avançar para dentro da briga e conquistar seu território. Graças a Skull, Kled tem um início de partida mais forte que a média e pode usar isto a seu favor. Aqui, ele justa duas vezes em um Gnar, desviando do foco de ataque das tropas e do Safanão. Quando seu inimigo começa a dar no pé, ele o persegue com a ligação de armadilha que não quebrou ao desmontar. Kled pode usar a velocidade de movimento do desmonte e um flash na hora certa para continuar no alcance para o golpe final. Quando sua vida está baixa, o ataque pode ser melhor que a defesa, pois Kled pode usar a segunda barra de vida de sua companheira para voltar à briga. Aqui, ele mostra suas tendências violentas a Kale, depois chama ela de volta com pistola de bolso. Ele se protege e usa a flecha para acertar todas as balas de pistola para carregar a barra de coragem quase por inteiro, recuperando sua amiga reptília no último segundo possível. Não é que ele só seja capaz de matar oponentes, mas é que ele é muito bom nisso. Quando Victor se vê preso entre o Malphite e a mureta do rio, Kled usa Justar e se posiciona para capturar o tipo pedra com armadilha na corda e o derrete com tendências violentas. Graças a sua permanência incrível, ele consegue fazer qualquer jogada com flash muito valiosa. Kled marca Nami com a lentidão do efeito vermelho antes de pegá-la com Justar. Aí ela vira sashimi para Skull. Mesmo assim, Nami é uma boa escolha contra Kled na situação Serat. Ele alinha uma ultimate quase perfeita, mas Nami se vinga com uma maré violenta jogada na hora certa. Ele não pode cancelar ou interromper a investida, então vai pegar essa onda de cabeça. Com sua equipe inteira tomada atrás de si, Kled e Skull ficam no mato sem cachorro e ela dá troco nos dois. Quando Kled decide que é hora de... Avançar! Os inimigos precisam proteger a retaguarda. Tanques conseguem proteger a linha de frente contra a investida da dupla dinâmica, mantendo-o em distância segura. Se não quiser, seus colegas mais frágeis serão esmagados. Kled acelera N para que ela incinere Caitlyn. Mesmo após a barragem inicial, lembre-se de que o rastro de Kled e Skull fica no caminho por muitos segundos. Ele volta para pegar Ziggs, provando de uma vez por todas que é o Yordle mais maluco. Ihá! Aqui é Noxus! Noxus! Obrigado por assistir ao campeão em destaque de Kled. Confira os artigos a respeito dele nos links abaixo. Abançar! 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 Abanço! Abanço! Obrigado.